Vem ver o que eu andei lendo no mês de junho? Oi, eu sou a Michelle e sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje é aquele vídeo que eu mostro pra vocês o que eu andei lendo no mês passado, que já adianto que foi um mês de leituras muito proveitosas, porque foi o mês que eu finalizei o segundo livro do Clube Mais Uma Página e foi o mês que começou a maratona literária de inverno, que tá rolando ainda, mas já tem umas leituras aqui que eu finalizei da maratona. Então desde já eu te peço pra você comentar aqui embaixo o que você leu no mês de junho, que eu também gosto muito de saber das leituras de vocês, porque eu pego altas dicas, então não se esqueça, comenta aqui embaixo. Já curte o vídeo também pra você não se esquecer e se você não for inscrito aqui no canal, dá uma olhada no meu conteúdo e se você achar que vale a pena, se inscreve aqui também. O primeiro livro que eu terminei no mês de junho, na verdade eu li ele todo no primeiro dia de junho, foi Uma História Desagradável, do Dostoiévski, que já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui embaixo na descrição, porque às vezes você não consegue ver os cards, né? Mas tem a resenha lá, assiste, tá bem legal. Esse livro aqui, ele é um conto, na verdade, né? Publicado em 1862, que vai contar, como o próprio diz, uma história desagradável, bem desagradável pra todos os personagens aqui da história, especialmente pra dois, um cara que vai invadir o casamento e o noivo também que vai ter o casamento invadido. Esses dois personagens vão ser os mais afetados aqui por essa história desagradável. É um livro que, como eu falei na resenha, ele tem o quê, assim, de Don Quixote, porque ele utiliza elementos de humor pra retratar uma história que, no final das contas, ela é bem dramática, ela é bem desagradável mesmo. Esse título aqui ficou perfeito pro livro. A história é desagradável, mas a leitura é muito legal. A experiência de ler esse conto aqui é muito legal. Se você não conhece Dostoiévski ainda, é uma boa forma de começar, porque é um livro que tem menos de 100 páginas, eu acho que 70 e poucas páginas. Aqui atrás ainda tem um ensaio aqui do Alexei Riemzov, que é o autor russo também. Então ele dá um panorama, ele dá uma interpretação diferente aqui da história. É bem legal, gente. Leiam uma história desagradável, uma boa porta de entrada pro Dostoiévski. E se você já conhece o Dostoiévski, mas ainda não conhece, se conta que tenho certeza que você vai gostar. Depois eu finalizei aquela leitura lá do Clube Mais Uma Página, que eu falei no início do vídeo, que foi O Conde de Monte Cristo. A obra do Alexandre Dumas. Esse livro aqui gigantesco. Ele foi publicado em formato de folhetim, né, pela primeira vez, entre os anos de 1844 a 1846. E é uma história que te prende do início ao fim. Muita gente reclama de ter umas enrolações em algumas partes, mas tem uma explicação que eu vou falar na resenha, que vai sair provavelmente no próximo vídeo, vai ser a resenha desse livro aqui. Não percam, que eu vou dar bastante informação sobre ele. É a história de um marinheiro que ele é preso, ele fica 14 anos preso, e depois que ele sai dessa prisão, ele vai buscar vingança por aquelas pessoas que fizeram mal, porque ele é preso injustamente. Então a gente vai acompanhar na maior parte aqui a vingança. Na verdade, eu acho que isso daqui é a vingança. Mas é um livro muito legal, que tem muitos personagens, tramas e subtramas. Eu adorei a experiência de ler, como eu falei, li lá no Clube Mais Uma Página, então eu estudei muito sobre esse livro aqui, sobre o contexto. Tem até um vídeo aqui no canal, que eu fiz da semana por dentro do Clube Mais Uma Página, que eu falo sobre o contexto histórico dessa obra, como que o Alexandre Dumas utilizou o contexto aqui dentro da obra. Então você pode assistir esse vídeo também, vou deixar aqui linkado nos cards e também na descrição. Vale muito a pena, mas aquele vídeo lá não é uma resenha, é só como que o Alexandre Dumas utilizou o contexto. A resenha vai sair, e eu já te convido pra assistir, porque eu tô preparando uma resenha bem completa, porque esse livro merece. E se você não leu, leia. A escrita do Dumas é fluida, é fácil. A gente demorou três meses pra ler, porque eu tava tentando seguir o cronograma, mas na verdade eu demorei dois meses e um pouquinho. Mas eu tava tentando seguir o cronograma. Se você não tiver um cronograma pra seguir, você vai ler bem mais rápido, porque realmente você vai ver. O tempo voa quando você tá lendo essa história aqui, é um novelão mesmo. Aí agora a gente já entra nas leituras da MLI, que é a Maratona Literária de Inverno. Eu fiz o vídeo apresentando o que eu vou ler na Maratona, o que eu estou lendo na Maratona, né? Vou deixar também linkado. E eu li A Cor Púrpura, foi o primeiro livro que eu li pra Maratona, e o terceiro livro lido, finalizado, né? Em junho. É um livro escrito através de cartas, né? Um romance epistolar. E é um livro que conta a história de uma mulher negra nos Estados Unidos, numa época onde o racismo era extremo, havia uma segregação racial muito forte lá nos Estados Unidos. Ela vivia nos Estados do Sul, ali do país, onde essa questão era ainda pior. E vai contar a história dela. Ela vai contar a história dela através de cartas que ela escreve inicialmente pra Deus, depois ela vai escrever pra irmã dela também. É uma história muito tocante, que tem partes muito chocantes. E eu vou falar melhor desse livro aqui na resenha, porque é um livro que não dá pra você fazer um resumo, assim, de tudo que ele significa e de tudo que eu pensei sobre ele. Eu amei a leitura, de verdade. Tem algumas coisas aqui, algumas questões que eu vou falar com vocês na resenha, que talvez não foram aquilo que eu esperava, mas, no geral, eu já super indico essa leitura aqui pra vocês. Prepare o coração, tá? E leiam a cor corpura. Eu só vou dizer isso. Leiam. O quarto livro lido no mês foi também uma leitura pra maratona, que foi A Personagem de Ficção. Esse aqui é um livro mais teórico, né? Um livro de ensaios sobre literatura, com o foco da personagem. E aí, não só no romance, né? Tem também textos aqui sobre personagem no cinema, no teatro. Eu adorei. Achei muito bom pra quem quer estudar literatura e quem estuda literatura, seja num curso, seja sozinho. Eu super indico esse texto aqui. Ele é até relativamente fácil de compreender. Assim, é um texto teórico, né, gente? Então, não é aquela coisa mais fluida do mundo. Mas ele é bem... Dá pra você compreender bem o que tá escrito aqui. Tem muita informação. Eu grifei várias partes aqui. Eu gostei muito mesmo. Eu não conhecia essa coleção, assim... Eu conhecia de vista, mas eu nunca tinha lido um livro dessa coleção Debates. E eu gostei. Eu já quero um monte. Já coloquei um monte na minha lista de desejos. Porque eu gostei muito. Os ensaios são escritos por esses quatro autores aqui, que é o Antônio Cândido, o Anatol Rosenfeld, o Décio de Almeida Prado e o Paulo Emílio Salles Gomes. Gostei muito de todos os ensaios. Não vou fazer resenha, porque é um livro teórico, né, mas se é o tipo de livro que te agrada, se você quer se aprofundar no estudo da literatura, tá super indicado. Olha, curtinho. Você vai ler rapidinho e vai ter muita informação aí pra você. Agora a gente passa pras leituras que ainda não foram finalizadas, que eu li durante o mês de junho, mas que eu não finalizei, né. A primeira delas é a terceira leitura do Clube Mais Uma Página, que é Os Miseráveis. Esse livro aqui do Vitor Hugo, famosíssimo, todo mundo conhece, é um calha massinho. Esse aqui é só o primeiro tomo, o segundo tomo tá ali na estante, eu devia ter pegado pra mostrar, né. Mas enfim, depois eu mostro pra vocês lá nos stories. Aproveita pra me seguir lá no Instagram, que lá eu mostro mais do meu dia a dia, mais das minhas leituras, tá. Então me segue lá também. O link tá aqui embaixo. De todas as minhas redes sociais, os links estão aqui embaixo, inclusive do meu site, tá, gente. Eu não falo muito do site, mas eu tenho um site que é meu xodózinho, vai lá conhecer também. Mas enfim, comecei a ler Os Miseráveis em junho. É a leitura a partir de agora, de julho, né. A gente vai ler lá no clube em julho, agosto e setembro. Mas eu já comecei em junho, porque eu já tô produzindo o conteúdo do pessoal lá do clube, né. Então eu já comecei a estudar o livro. E é uma obra riquíssima, né. Tem muita coisa aí que eu já tô descobrindo, sobre autor, sobre contexto, enfim. O contexto é até parecido com o contexto de O Conde de Monte Cristo. Esse livro tem cinco partes, se eu não me engano. São cinco partes. Eu tô na primeira parte ainda, né. Eu tô no livro segundo da primeira parte. Já li cerca de 150 páginas em junho, né. E tô gostando. O início eu achei um pouco, assim, arrastado. Mas gostei da construção, gostei da escrita. Aí depois que entra o Jean Valjean na história, que ele já entrou aqui, aí começa a ficar mais interessante. Então, por enquanto, tô gostando. Mas, assim, tô bem no começo, né. 150 páginas pro tamanho desse livro aqui é nada. E aos poucos eu vou falando mais com vocês sobre ele. Mais lá pelo Instagram, tá. Só no final que eu terminar de ler. Lá em setembro eu trago a resenha desse livro aqui pra vocês. Também estou lendo Antologia da Literatura Fantástica, que é organizada por três autores argentinos, né. Que é o Adolfo Biói Cassares, o Jorge Luiz Borges e a Silvina Ocampo. Tem textos aqui de autores do mundo inteiro, não só argentinos ou latino-americanos, né. Ele entrou no meu desafio de autores latino-americanos lá da maratona, né, do Vitor. Mas ele tem textos, na verdade, aqui de autores do mundo inteiro. Não são só contos, são micro-contos, são... Acho que até novelas. Enfim, esse aqui eu tô mais lenta, mas também li alguns textinhos dele em junho. E a leitura vai continuar aí. Não sei se eu vou terminar em julho, porque esse aqui eu tô lendo bem aos poucos mesmo. Mas tô gostando da maioria dos textos aqui. E já indico se vocês querem uma leitura pra deixar aí do lado, pra de vez em quando ir lá ler um textinho, revezar com outras leituras. É uma ótima opção aqui pra vocês. É assim que eu tô fazendo e eu acho que tá funcionando bem. E essas foram as minhas leituras de junho. Alguns livros finalizados, outros em andamento. Como eu falei com vocês, me conta aqui o que vocês estão lendo também. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.